Oi pessoal, eu sou a Bianca e eu tenho certeza que uma dessas dicas que eu vou mostrar pra vocês, vocês nunca nem ouviram falar. A gente tem aqui várias funções legais e uma das coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia é o infravermelho. Você sabe por que que esse controle do meu ar-condicionado controla o meu ar? Não é porque ele veio na caixa junto com o meu ar-condicionado, não é só por isso. É porque ele tem o infravermelho, que é essa luzinha aqui na parte de cima. Se você tem um controle de TV, se você tem um controle de projetor, qualquer tipo de controle remoto, você só consegue controlar as coisas através deles por causa do infravermelho. E se eu tenho isso em um celular, significa que ele pode virar um controle remoto. Mas não é só isso, a Xiaomi como ela é extremamente completa, ela já trouxe pra mim um aplicativo instalado e gratuito pra mim poder fazer isso. Quer dizer, eu não vou precisar baixar ele porque ele já vem no meu celular e eu não preciso pagar nada pra usar. Olha só que legal, você vai entrar aqui no seu centro de controle e você vai procurar ele aqui em cima. O nome dele é Mi Remote, é esse aplicativo aqui. Mas se você não encontrar ele aqui, clica nesse lapisinho, procura aqui embaixo. Ou também você faz o seguinte, procura uma pasta escrito ferramentas. Ela já vem criada também, você clica na opção Mi Remote, clica em adicionar controle. E aí você tem todas as opções de coisas que você pode controlar, como TV, ar-condicionado, projetor, câmera. Tudo que você quiser, você consegue controlar através do seu celular na Xiaomi. Então isso é bem legal. Por exemplo, vou controlar o ar-condicionado aqui da sala. Aí eu coloco a marca do meu ar e automaticamente eu controlo ele. É muito simples de usar. Inclusive não precisa ser só da sua casa. Por exemplo, tô aqui numa clínica de dentista na sala de espera e tá passando um negócio, um jogo de futebol do time que eu não gosto. Tá passando alguma coisa que eu não gosto na televisão, quero mudar de canal. Só tem eu ali. Por que eu não poderia mudar? Claro que eu poderia, né? Aí você vai entrar aqui, você vai ver a marca da TV, você vai trocar e tal. Você vai mudar de canal sem ninguém saber que foi você. Claro, você não vai sair fazendo isso, mas é uma possibilidade, né? Existe essa possibilidade. Agora sobre personalização, porque eu gosto de Xiaomi personalizado, eu gosto de deixar ele bem bonitão. Então vamos entrar nas configurações. Aí agora a gente vai... Deixa eu diminuir o brilho pra vocês enxergarm melhor. Agora a gente vai aqui em notificação e centro de controle e efeito de notificação. Quando chegar uma notificação com a sua tela bloqueada, ela pode fazer esses efeitos aqui, ó. Esse, esse... E aí tem essas opções aqui pra você... Eu não tô enxergando só o que eu tô clicando. Mas essas são as opções. Isso é bem legal. E aí você escolhe uma opção pra você e coloca e já era. Continuando onde a gente já tava, ó. A gente entrou em notificação e centro de controle nas configurações. Lembra? Notificação, centro de controle. Desce tudo. Nós temos a opção barra de status. Aqui a gente tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, mostrar ícones de notificações. Tá vendo as minhas notificações aqui em cima? Aparecendo? Tem como você fazer com que elas não apareçam. Tá vendo? Aparecendo, não aparecendo. E quando você arrastar aqui, suas notificações ainda vão estar aqui. Só que elas não vão ficar poluindo aqui em cima. Então é legal a gente tirar. Mostrar a velocidade de conexão eu também sempre deixo ativado. Mostrar a operadora com dispositivo bloqueado também deixo desativado. Porque aí fica mais limpinho aqui a parte de cima, né? E tem como você modificar o seu indicador de bateria. Colocando assim ou assim, entendeu? Você consegue modificar e deixar do jeito que você quiser. Além disso, a gente pode ocultar o nosso entalhe. fazer surgir uma borda aqui. Só que, olha só que legal. Ficou uma borda, modificou o design da minha tela. Só que, mesmo assim, as minhas horas estão aqui. O meu negócio de Wi-Fi, minha bateria ainda está aqui. Então não diminuiu o tamanho da minha tela. Mas ficou assim com esse detalhezinho de borda. Eu particularmente prefiro assim. Mas comenta aí o que você acha. E beleza. Agora nós vamos voltar tudo. E agora a gente vai em tela normal. Tela, só tela. E agora nós vamos clicar em taxa de atualização de tela. O nosso Redmi Note 13 Pro, ele tem uma tela super rápida. Considerado já uma tela gamer. Então a gente tem que usar 100% do que essa tela nos oferece. Vamos combinar, né? E provavelmente o seu esteja na taxa de atualização padrão. A recomendada. Só que nós temos a personalizada. E aí você deixa na taxa de atualização de 120 Hz. Com 120 Hz você tem uma tela extremamente fluida e gamer. Basicamente, para você jogar você vai ter uma fluidez muito maior. Só porque você ativou 120 Hz da sua tela. Ah, e não é só isso. A gente tem um monte de coisa legal aqui também. Bem, ó, ainda em tela nas configurações, ó, tela nas configurações. Você desce tudo e clica aqui na opção tela sempre ativa e tela de bloqueio. Agora clica aqui em tela sempre ativa. O que que acontece? A nossa tela aqui é uma tela AMOLED. E quando você dá só um clique na tela, você vai ter uma tela sempre ativa. Uma tela que vai acender. Eu não ativei, então vamos ativar, ó. Primeiro a gente ativa. Ativei. Agora eu posso escolher as opções que tem aqui já prontas. Ou eu posso fazer uma, né, adicionando uma imagem personalizada. Mas eu vou escolher uma opção que já tá aqui, por exemplo. Esse aqui. Aí eu escolho a cor do texto, se eu quero que mostre a bateria, se eu quero que mostre as notificações. E clica em aplicar. Agora quando você clicar uma vez na sua tela, vai acender só o meio da sua tela. E vai aparecer a animação que você escolheu. Olha só que maravilhosa. E tem várias animações, tem algumas que você pode baixar também na internet, né, com seus personagens preferidos e tudo mais. Porém, aqui também a gente tem a opção da personalizada. Que você vai lá na sua galeria, escolhe a foto que você mais gosta, ajusta e coloca. Por exemplo, essa aqui, você ajusta lá o jeito que você quer, clica em aplicar e já era. Deu um clique na tela, vai aparecer aquela imagem do seu namorado, da sua namorada ou daquilo que você quiser, né. Então isso é bem legal. Ah, e não consome bateria, tá. Na verdade consome só um pouquinho, porque a tela AMOLED, ela tem economia de bateria. Então só vai ficar acesa o meio da minha tela, o centro. Em volta vai tá tudo apagado, então não vai gastar muita energia não. E já que nós entramos aqui nesse assunto de bateria, quem que não quer bateria grande, né? E quem que não quer que a bateria dure cada vez mais? Eu pelo menos quero, porque eu gosto de mexer muito no celular. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar por bateria aqui nas nossas configurações. E aí a gente tem várias opções aqui e tudo mais. Nós vamos descer aqui nas opções dos meus aplicativos. E ele vai mostrar quais aplicativos e o quanto de bateria eles estão me consumindo. Por exemplo, minha Play Store, ela tá consumindo bastante bateria, né. Aí eu vou clicar aqui em detalhes e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na opção, economia de bateria, restringir aplicativos em segundo plano. É isso que a gente vai fazer. Porque como é que é que funciona? Vou te explicar melhor. Quando eu entrei na Play Store, né, por exemplo, mas pode ser WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser um jogo. E aí eu vou sair da Play Store, o que que eu faço? Eu fecho ela aqui, tirei, tirei. Só que na verdade, se o meu aplicativo estiver em segundo plano, ele vai tá consumindo minha bateria, mesmo eu não usando ele. Por exemplo, a minha Play Store é o que mais consome minha bateria aqui do meu Note 13 Pro. Então, quando eu tô com a tela bloqueada ou tô mexendo em outro aplicativo, mesmo assim, o meu celular, como você mexe na Play Store com frequência, ele vai tá sempre consumindo a sua bateria. Mas se você tirar a atividade em segundo plano, automaticamente, quando você fechar ele aqui, fecha completamente. Ele não fica consumindo mais a sua bateria. Só que essa atividade em segundo plano, você só desativa de aplicativos que você não se importa de receber uma notificação, tá? Porque pode ser que a notificação chegue atrasada e tudo mais, então não faz isso com WhatsApp, né? Porém, essa opção é legal porque a sua bateria vai durar muito mais tempo. É uma diferença realmente muito grande. E se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida aí sobre alguma coisa sobre o seu celular, eu vou deixar o link do nosso Instagram, porque lá eu te respondo de uma maneira mais fácil de a gente conversar mais de perto, tá? E aí, gostaram ou não dessas dicas? Comenta aí que eu quero saber, com certeza alguma delas você não conhecia. Eu espero ter te ajudado. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima!